Não se trata só do redondo Mas também Da vaguinha das Américas Você conseguiu Compensar tirando a líquida E colocando algum outro time Que nos dê uma vaga a mais no próximo RMR? Aí era mais fácil Terem botado eu pra jogar Se a culpa foi minha por causa de uma vaga Nas Américas, me bota de AWP Que eu consigo isso pra gente Quero saber o seguinte, juiz Você tá muito engraçadinho Meritíssimo, peço desculpas E o seu redondo, alguém já viu? É verdade, é verdade Cadê o RMR? Opa, opa Opa Eu quero ver esse redondo O cara vai no tribunal E o único juiz O cara sai e vai no bar Eu quero ver esse redondo Olha Olha